Passou a volta do governador, que ele trabalha nessa época Vamos lá Vai, 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 vai Oi, ó Na esquerda do canal Estamos na disputa para o primeiro lugar, é o primeiro e o segundo lugar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Mota para retorno, não é? Se você erra, mais pula Eita peor o bicho corre Eita peor 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 Por aqui tem que ser bom, se ele não tiver um alcance... Não, não, não. Ele tá voltando. Ele vai dar um alcance... É muito bom, né? Obrigado. Valeu, oi. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É bem. É muito bom. 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 E aí